Ainda nesse vídeo de Istanbul Guys, eu fui no shopping fazer compras de comida, cara, e a cada vez que eu jogo uma partida no Istanbul Guys, eu tenho que comer uma coisa ou comprar algo. Então fica até o final pra ver se eu aguentei tudo e tamo junto, bora que bora. E bora que bora pra primeira partidinha, porque nós temos aqui um flop flip, meus amigos. Cara, tô até com a esqueletinha aqui dourada, a skin brava aqui só, mano. Nossa, velho, já fiquei pra trás, velho, já fiquei pra trás, tá complicado. E nossa, eu nem equipei os meus emotes, mano. Meus emotes literalmente bugaram, cara, eu não sei porquê. Eu só tô com literalmente o coração ali com os emotes. Cadê o meu emote da rasteira, velho? Ah, mas não tem problema não, mano. A gente vai jogar essa daqui sem rasteirinha mesmo? Vai que eu ganhasse mesmo. Cara, e tentando dar um soco? Ô, que mancada é essa, meu filho? Que mancada é? Chega mais, chega. Bora lá, velho, bora lá. Ah, mano, não deu, cara. Eu queria muito ter derrubado ele, velho, nem que eu me jogasse. É bora que bora, vamos tentar dar um abracinho nele. Bora ver se a gente consegue pegar. Ah, pelo visto vai dar pra pegar ele não, velho. Que pena, cara. E não deu pra pegar mais ninguém, nossa, velho. Mas dá mais de boa, tranquilo, velho. Oi, cadê o cara que tava aqui, velho? Ele tentou classificar e não deu? Caramba, ele voltou aqui. Opa, tudo bom, meu filho? Quase que eu pego ele, cara. E ele vai tentar classificar. Classificou, velho. Mas menino, cara, conseguiu. Oi, eu acho que eu vou tentar fazer a mesma coisa que ele fez. É o mesmo esqueminha. Nossa, eu tô meio difícil hoje. Calma lá. Ó, não deu. E olha só se agora não veio um laser tracer, mano. Cara, como eu queria dar um soquinho naquele cara, velho. Olha, eu tô até olhando. Ele tá literalmente do meu lado, cara. Ele vai tentar me dar um soco. É o que eu tô falando, meus amigos. É real, velho. Esse cara vai tentar me dar um soquinho. A única coisa que eu posso fazer é abraçar ele, velho. Ó, ele já tentou dar um abraço nos outros. Deixa eu tentar jogar fora esse cara. Mano, mexe. Eu consegui, velho. Eu não tava batendo fé, mano. Mas caramba, eu consegui derrotar alguém usando um abraço. Você é louco? Tá, só falta mais uma pessoa pra ser eliminada. Eu vou puxar esse carinha. Ah, GG, mano. E nossa, cara, pra final, pra fechar com chave de ouro esse mapa Paint Splash, velho. E, cara, o samurai que tava me dando soco, ele passou, mano. Na moral mesmo, ele tá no melhor spawn daqui do Paint Splash. Beleza, mano. Tamo muito bem, cara. Se eu tivesse uma rasteira, eu utilizava aqui. Mas como eu não tenho... Mano, eu vou ter que acompanhar aqui o povo a pé mesmo, velho. A armaria. E, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a bolinha de lado aqui. Nossa, velho. Beleza. Beleza, beleza demais, mano. O cara vai tentar me dar um soco. Cara, ele parou pra dar um soco e nos outros, hein? Deveria ter... Ter, tipo... Ai, mano, vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. O samurai vai passar. O samurai vai passar. O samurai não vai passar porque eu vou ganhar. Vai me tirar a primeira do dia sem rasteira, mano. Pra primeira comprinha, comprei aqui um hambúrguerzinho. Agora, se me der licença, eu vou comer. Delícia. E vamos que vamos, velho. Eu já equipei aqui meu emote. Já tô tudo tranquilo. Agora, meus amigos, como eu nasci nesse spawnzinho aqui do meio, eu só vou passar pelo meio. E olha só, tem um gom aqui na partida. Opa, meu pico, como é que você tá? Tudo bom? Ai, meu Deus do céu, quanto bloco. Calma lá, meus amigos. Eu não posso nem mais cumprimentar o gom que vocês já vão me dar uma rasteira. Que é isso, velho. Vamos com calma. E olha só, tem até uma valquíria aqui amarela, velho. Ou tá combinando com a minha skin dourada. Ah, não, velho. Namorar, a valquíria me deu uma rasteira. Você está de brincadeira com a minha cara. Cai aí no void, meu amigo. Mas, menino, não pode dar rasteira em mim, não. Só eu posso estar nos outros. Toma aí, gonzinho. Desculpa, velho. Foi mal. Coitado dele, velho. Vamos dar o coração pra tu. Tamo junto, velho. Obrigado aí por estar usando essa hashtag do clã, mano. Vai que bora, meus amigos. Bora passar. Eu vou levar o gom comigo. Vamos que vamos, meu amiguinho. classificar. E olha só o que veio pra segunda partidinha. Ô, Venander, meus amigos. Cara, esse mapa eu amo demais, velho. Ele é literalmente um dos meus favoritos aqui do Istanbul Guys, velho. Não, 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 não. Ah, é mancada, velho. Qual foi? Só porque eu elogiei o mapa, velho. Na moral, mano, que mancada desse jogo. Vai ter problema, não. Nossa, aquele dragãozinho, infelizmente, velho, só levou uma rasteirinha minha. Me desculpa aí, meu filho. Ó, toma aí um soquinho. Nossa, velho, não pegou em ninguém esse soco. Caramba, velho. Aí é mancada, viu? Poderia estar dando soco em alguém. Ô, será que dá? Será que dá? Não deu, velho, não deu. Eu queria muito... Ei, qual foi, maguinho? Era só no troll, velho. Só na brincadeira. Tome aí pra você. Era só brincadeira, meu filho. Mas menino. Agora eu vou classificar, assim, a ajuda desse maguinho, mas menino. E olha pra final que nós temos aqui, meus amigos. O Block Dash, cara. Vamos que vamos, velho. Se eu zerar esse daqui, ia ser muito da hora, cara. Nem é o intuito do vídeo zerar o Block Dash, mano. Mas eu vou tentar, vai. Eu vou tentar porque, cara, como vocês sabem, Block Dash é um dos meus mapas favoritos também, mano. Novenander, Block Dash, Super Slide e etc, mano. São meus blocos aqui. Blocos não, né? Mapas favoritos aqui dos Tumbleguys, cara. Então bora fazer de tudo pra zerar um pouquinho aqui. Tamo junto, meus amigos. Só tem que tomar cuidado com os carinha que dá soco, porque eu tô ligado que tem um que já eliminou um Dino ali só de um soquinho, velho. Então tem que tomar cuidado. Ih, rapaz, o que que... Mano, coitado. Coitado. Coitado dele, mano. Ah, mano, mas olha o que o cara faz, velho. Eu acho que ele tentou usar um emote em mim, mano. Eu acho que ele tentou usar um soco em mim pra me derrubar e ele acabou dançando, velho. Ah, não, mano. É mancada, cara. Foi por isso que eu fiz isso, tá? Não façam isso não, meus amigos. Porque senão é mancada com os amiguinhos. Mas tá de boa, velho. Bora que bora. Eu tô jogando até que bem. Eu tô jogando até que legalzinho, mano. Eu acho que da próxima já vai dar pra pular direto aqui. Então eu vou ficar... É, não dá. Não dá pra pular direto ainda. Só depois. Mas tudo bem, não tem problema não. Eita, perfeito, mano. Aqui vai ser ótimo pra gente conseguir pular direto. Eu vou fazer o seguinte. Dá um aqui um soquinho no tubarãozinho. E aquele cara vai tentar dar um soquinho, né? Eita, vai tentar sim. Pensei que eu não vi, né? Mas menino, eu sabia que tu ia tentar dar um soquinho em mim, cara. Você não me engana, não. E você vai tentar dar um soquinho ali no povo também? Eita, mano. O carinha ficou pra trás. Beleza, tranquilo, mano. Tamo junto. Tamo junto demais. Tamo eu e esse fio aqui. Eu acho que ele quer zerar, mano. Então bora zerar, velho. Bora zerar, bora fazer o que esse carinha quer. Eu só espero que ele não me dê um soco, porque senão eu vou ficar triste, tá ligado? E agora eu vou abrir pra ele. Ele pode passar aí, meu amigo, que eu passo por aqui. Beleza? Tranquilo? Beleza demais, mano. Tamo junto, cara. Eu vou até abrir aqui com a rasteira. Meu amigo do céu, é mancada, velho. Ô, abre aí pra nós, mano. Abre aí pra nós. Tamo junto demais, velho. Tamo junto, brabo. Só espero que ele passe também. Ah, passou, velho. Passou. O bicho é profissional, mano. O maluco é profissional. Eu não vou cantar o resto, não. Vai zerar esse negócio, mano. Tô nem aí, filhão. Vamo que vamo, meu querido amigo Spock. Vamo, fi. Eu vou passar aqui por cima, mano. Eu espero não levar nenhum espírito. Nossa, mano. Já era. Já era. Já era. Já era. E pra minha mãe, claro, uma tortinha, mas menino. Ei, mas tem algo de errado nisso daí. Tá torto. É porque é torta. Ô, coisa boa. Zerou o prato, mas que é isso? Ih, vamos pra mais um aqui no Ice Heights, porque eu tô ligado, velho. Que eu vou acertar a melhor burla desse mapa. Eu não tô nem aí, mano. Hoje eu tô pra fazer burla aqui nesse jogo. Olha o que eu tô falando, cara. Ó, cês vão ver. Ah, não me atrapalharam. Calma lá, velho. Vou resetar esse negócio. Não é possível, velho. Eu com essa esquina maravilhosa não vou fazer a melhor burla aqui do jogo. Ah, não me atrapalhar de novo. Ô, cês me dão a licença, na moral. Porque eu não vou conseguir fazer, não, velho. O povo tá atrapalhando. Infelizmente, tem muita gente, velho. Porque senão eu tentava, tá ligado? Mas como não vai dar, não tem problema. Ah, não, velho. Não, eu tô levando muito bloco, velho. Tô levando muito bloco agora, pelo amor de Deus. Vamos lá, velho. Eu só quero classificar aqui. Se der pra classificar, eu tô feliz. É, e pelo visto deu. Tá ótimo, mano. Tá tranquilo. Até agora essa parte de dia foi boa. Vamos até, sei lá, passar por cima. Até foi. Perfeito. E é claro, como sempre, mano. Todo dia tem que ter um Kenon Clive, velho. Se não tiver Kenon Clive, não é Stumble Guys, velho. Mas bora que bora. Eu não tô reclamando, não. Porque eu gosto desse mapa. Muito melhor do que Rock Chiham. Só com essas coisas, tá ligado? Então bora que bora, mano. Só aproveito. Vamos que vamos por aqui. Passando por essa marretinha aqui de boa. Fazendo um rasteirinho. Pulinho aqui, ó. Perfeito, mano. Arminio, eu tô muito profissional, meus amigos. Você é louco. O maluco é profissional. Ele gosta de ganhar umas partidas. Arminio, bora que bora. Eita, que eu não consegui. Não tem problema. Passa por aqui. Tamo junto. Não, 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 não. Não, não. Calma, calma, calma. Eu não vou ser se classificando, não. Pelo amor de Deus, né? E olha só pra finalzinho o que nós temos aqui. Tô literalmente no melhor spawn desse mar... Ah, não. Me blocaram por cima, véi. O esqueletinho verde, mano, me blocou por cima. Mancada, cara. Isso daí, meus amigos, que vocês viram, foi uma mancada imensa com a minha pessoa, viu? Mas não tem problema não, meu amigo. Eu vou guardar pra toda a memória, mas não tem problema, cara. Oi, esse esqueletinho aí não vai conseguir não, né? Vai, vai conseguir. Ele vai. Ele vai, ele conseguiu, véi. Mancada, viu? Deixa eu mais de boa tomar aí pra você. E agora, pra mim, claro, uma coxinhazinha, mas eu já comi hambúrguer e agora tem que ser uma coxinha. Gostoso, mas tudo que é bom diria pouco. Delícia. E olha o que nós temos aqui. O jogo me ouviu de novo, véi. Raiz e raiz novamente pra eu fazer a melhor bula do jogo. É, eu vou deixar o povo passar, vai. Pode passar aí, meus amigos. Pode passar mesmo que eu vou depois. Pode ser? Então tamo junto, velho. Bora que bora fazer essa bolinha. Mano, namora, mas eu também não consigo, né, cara? Ah, mano, onde ainda consigo aprender esse negócio? Nossa, porque é difícil, cara. Tem que acertar o time certinho das bolas e tem logo duas pra acertar? É bizarro, mano. Ah, nossa, me blocaram até aqui, véi. Eu chego, eu me deitei sem querer. Mas de boa... Ah, mano, mancada, cara. Não dá, velho. Quando o jogo não quer que tu passe assim, deitado, ele não deixa tu passar, véi. Mas tamo junto, consegui. Agora ainda tem o rasteiro ali no povo, véi. Coitados. Mas tudo bem, mano. Bora passar logo de uma vez, porque agora é GG. E olha ele, mano. É todo sempre que aparece o Tailipol, véi. E no Climb, Tailipol, Flufflip, esses daí sempre tem que aparecer, véi. Em algum vídeo do YouTube, em alguma partida do Stumbleguys. Tipo, é necessário que eles apareçam. Parece que o Stumbleguys só tem esses mapas, tá ligado? Eita, meu amigo. Aí você me complica, véi. Eu vou passar aqui direto, vai. Não tô nem aí, mano. GG, toma aí um soco aqui pra vocês. Eita, não me pega no abraço, não, meu amigo. Não me pega no abraço. Eita, meu amiguinho. Eita, meu amigo. Ah, menino, véi. O povo me joga do negócio, vai, da plataforma. Aí complica, cara. Mas pelo menos deu bom, véi. Pelo menos a gente vai conseguir classificar, eu acho, né? É possível que a gente erra aqui as coisas. Beleza, mano. Tamo junto, tamo na final. E olha pra essa finalzinha, se não temos aqui um super slide. Mano, eu amo esse mapa pra fazer burla boa, cara. Eu vou tentar classificar aqui, velho. Porque realmente eu quero classificar, mano. Eu não tô nem aí. Se eu não passar sem encostar na água ou alguma coisa... Nossa, mano. Já levei um bloquezinha aqui. Complicou, mas não tem problema naquele ninja quase que cai, velho. Se ele caísse, seria muito stonks, mano. Opa, eu acho que eu dei um bloc nele o suficiente pra tirar ele dessa reta daqui, desse negócio. É, mas aí eu caí, véi. Já era, cara. Não tem como eu classificar aqui. Impossível, meus amigos. Só se fosse com partida de bot. Aí sim daria, véi. Mas, cara, impossível classificar agora. Como é que eu fui errar essa burlinha daqui, mano? Eu quase não erro pra fazer isso daqui. Agora eu consegui. E muito provavelmente eu acertaria isso daqui também sem encostar na água. Mano, na moral, o que que eu fiz aqui, cara? Eu poderia passar sem encostar na água. E agora pra mais um sorvetinho. Eu acho que eu já tô cansado de comer. Mas eu tô gostando. Último pedaço, hein? E olha ele, como sempre, véi. Que não cai, você não vê esse negócio. Mas, menino, mano. Como é que vem o Keno Clive toda hora, cara? Me dá aí um mapa legal, véi. Flow Flip aí pra, sei lá. Já que vocês gostam de colocar muito Flow Flip. Vem ele, pelo menos. Já joguei esse mapa do Keno Clive, mano. Já tá ficando chato, cara. Oi, aquela Valkyria quase... Nossa, véi. Aquela Valkyria... Nossa, mano. Complicou as ideias, véi. A Valkyria queria me dar uma rasteira. Eu ainda levei uma bolada. Mas, menino, aí é complicado. E esse cara vai tentar me dar soco? Eu acho que não, véi. Eu dei até uma rasteira pra... Sei lá. Não sei dar o otário por ele. Mas, enfim, tamo junto. Consegui me classificar. E olha agora o que nós temos aqui. Se não temos o Stumble Soccer, mano. Menino, eu tô igual o Rinaldinho Sócer, mano. Oh, my God. Que bora, que bora, meus amigos. Eu tô igual o Pelé, mas, menino, eu sou... Eu sou o futeboleiro. Oh, ei, ei. Quase foi um gol, mano. Na moral. Se isso daqui não foi quase um gol... Oh, na moral. Nossa, se tiver muito bom, velho. 1x0, meus amigos. Vai ficar assim, mano. Ninguém vai mudar o placar, meus amigos. Vai ficar desse jeito pra sempre. Oh, 1x1 já. Caramba, mano. Que caramba esse véio instantâneo. Ah, não. A pessoa pode nem falar mais nada. Calma aí que a gente ainda vai virar esse negócio. Não é possível, meus amigos. A gente tem que zerar aqui esse mapa, velho. Oh, pelo amor de Deus, pessoal. Oh, vira aí, mano. Coloca essas bolas, mano. Aí, perfeito. O cara tá quase... Perfeito. Tamo junto, velho. 2x1, cara. 2x1. Tá perfeito demais, velho. Vamos, vamos, vamos. Não deixa entrar... Ah, mano. 3x1 tá ótimo, velho. Tá ótimo. É só manter, pessoal. Não deixa entrar no gol que tá tranquilo, velho. Fica de boa. Ah, mais um, mais um. 4x1. Ah, quase, velho. 4x1. Boa, pessoal. Nice, cara. Oh, velho. Mas tem gente indo pra o nosso campo. Mancada, velho. Tem que deixar esses carinha longe do nosso campo aqui do futebol. Oh, meus amigos. Para com isso, velho. Mas, né? Oh, 5x1, velho. Mano, na moral. Eu não vou fazer mais nada. Essa partida já é nossa. Literalmente, mano. Acabou. Ninguém ganha, mas acabou. E olha pra final, se não ver um lava rush, mano. Finalmente, um mapa bom. Um mapa decente. Ah, eu assino pior spawn, velho. Ou no... Ah, beleza. Ainda levei um bloco, velho. Cara, como que eu vou passar isso daí? Que eu não faço a mínima ideia, meus amigos. Mas eu vou tentar, velho. Ó, mas não me coloca muita fé em mim, não. Porque, cara, nem eu mais tenho fé aí nessa partida, mano. O pior é que até... Mano, eu tô em primeiro lugar. Como assim, velho? Como é que eu tô em primeiro lugar sendo que eu... Que eu... Eita, mano. Calma lá que eu quase que caio agora. Quase que eu perco a primeira colocação, mano. Mas tamo junto. Como que eu tô em primeiro lugar aqui, velho? Sério mesmo, mano. Como que eu fiz essa proeza, velho? Mas de boa, mano. Só vou aceitar, cara. Eu não vou reclamar, não. Porque pelo menos aqui eu tô em primeiro lugar. Eu vou ganhar, velho. Tamo junto, mano. Vou conseguir classificar aqui. Eita, a mominha tá perto de mim, velho. Precisa acertar essa asteria? GG, mano. Tamo junto, cara. E agora, pra sair do shopping, o chiclete. Hum. Oh, não. Delícia. E olha só como nós vamos com o Tile Pod novo. Só vem esse tipo de mapa, mano. Não tem outro. Só existem esses, meus amigos. Nossa, cara. Aqui tá cheio de Mr. Stamble, né, velho? Caramba, mano. E olha, o Mr. Stamble joga bem, mano. Descobrindo caminho aí pra nós. Tamo junto, cara. Eu descobri ali um caminho, mas acabei caindo, velho. Mas de boa, mano. Tamo junto. Eita, já descobriram, mano. Descobriram o caminho aqui. Tamo junto demais, velho. Tamo junto e ainda deu uma rasteria no povo. Primeiro lugar. Mano, não é possível, cara. Não, 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 não. Cara, o que é isso, velho? Só vem esse tipo de mapa, velho. São os únicos que caem, velho. Que não clipe o outro arte, velho. O que é que tá acontecendo com a gente, mano? Eita, meu amigo. Caramba, velho. Só levei uma da bola. Que isso, velho? Vai de boa, mano. Tá tranquilo demais, meus amigos. Vamos que vamos. Tem uma bola aqui, mas eu vou tentar desviar. Ah, mano. Mas aí, como é que desvia disso daí, cara? Não tem como desviar desse negócio, mas menino. Complicou a minha situação, velho. Mas pelo menos tamo bem. Ô, vou tentar dar um soco nesse cara. Será que dá? Ah, nem deu, velho. Eu queria ter dado soco nele, mas não saiu. Demorou pra sair o negócio. Ah, tentou me dar um soquinho. Tentou me dar um soquinho. Foi? Ah, mano. Quase que eu pego, velho. Mas de boa. Tá secando. E olha lá pra final. Se não temos o Pentsplash, mano. Literalmente o mapa que a gente começou esse vídeo, velho. Agora que bora, mano. Não tô nem aí, velho. Mas menino, vamos, vamos, velho. Ô, gente, tá achando que eu vou ganhar esse mapa, velho. Eu tô com a rasteira aqui. Se eu ganhei na última sem rasteira. Aqui com a rasteira eu vou dominar. Toma aí, meu filho. Ai, toma aí essa rasteirinha pra ficar esperto, mano. Tamo junto. E, ó, vou dar outra rasteira aqui pra eu pegar mais impulso. E agora é só classificar, mano. Agora é sucesso demais, meus amigos. Olha o que eu tô falando. Confia no pai, velho. Confia. Eita, mano. Não confia, não. Velho, eu entreguei a marmita, mano. Por completo, cara. Por que que eu fiz aqui, mano? Ah, não me compro de geral. O palhacinho vai ganhar, velho. O palhacinho mereceu, velho. Já cheguei em casa. E agora nós vamos de chocolatinho. Tipo assim, eu tô muito, mas muito cheio, cara. Literalmente. Eu ainda tenho que comer tudo isso aqui, ó. De chocolate. Então, né, eu vou comer. Ali eu já volto. O último chocolatinho. Cara, eu não aguento mais comer, velho. Mas, ó, zerou. Cara, eu já tô ficando doido. Eu tô enlouquecendo, cara. Por que que só vem esse tipo de mapa aqui nesse jogo, velho? Não é possível, cara. Não é possível o Stumblegeist ter alguma coisa com esses mapas, cara. Olha o que eu tô falando. Eles sempre colocam o Cannon Clive ou Tile Fall, velho. É bem possível que na próxima venha de novo um Cannon Clive, velho. Não tô nem zoando. E, ó, bora por aqui, meus amigos. Que eu não entendo. Vocês não sabem o caminho certo, velho. Eu sei, cara. É só decorar certinho. E olha lá, Rocket Ham. Como vem, velho. É só vem mapa bom, mano. Não tô falando. É só mapa bom nesse Stumblegeist. Como eu amo. Caramba, eu amo muito. Ai, o povo jogando Rocket em mim. Tá jogando Rocket em mim? Ah, tu acha divertido jogar Rocket no jogo? É, tu acha divertido? Mas, menino, sai daqui, velho. Deixa eu ficar em paz. Pelo menos eu vou usar a rasteirinha aqui pra você não me derrubar. Eu já sei, velho, como é que funciona aqui o Stumblegeist, velho. Mas, menino, se usar a rasteirinha enquanto o povo usa Rocket, ó. Tu consegue tá aí recuperando um pouquinho. Esquece, velho. Esquece o que eu falei. Mas, menino, mano. Aí é complicado, cara. Ó, mas olha pro lado bom. Tá 3x8, cara. A gente tá ganhando. Tá 3x8 pra nós. Ó, 3x7. 7x4. Mas tamo junto, velho. Caramba, mano. Meu nome tá bem feito de boca fechada. Ah, menino, que boca é essa, velho? É uma amada soada. Eita, meu amigo. Calma lá, meus amigos. Calma lá. Hum, eu joguei o cara pra fora, mas eu também fui. Não tem problema, não. 70 segundos, um instante se passa, velho. Um instante se passa pra gente conseguir classificar aqui. Tá 6x3, vai lá no placar pra nós. Tamo junto, cara. Bora pegar aqui. Aí é mancada, cara. Como é que eu faço pra me livrar de um negócio desse? Se eu tivesse um emote, eu usava aqui que eu ficava parado, mano. Não tinha como eu ser derrubado, tá ligado? Ó, é. Aqui eu já aprendi. Você não me pega, não, meu amigo. Você não me pega, não. Joga aí, ô Rocket. É aí, pá. Nós tamo junto. Tome. Ha, 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 ha. Vai dar um banhozinho. Toma um banho de chuva. Ai, moleque. Tamo junto demais. Ó, se utilizar aqui um rasteiro e tamo junto, velho. Eita que eu caí. Ô, noz, mano. 30 segundos tá ótimo, velho. Pessoal, segura, cara. Segura que só precisa segurar esses pontinhos, mano. Não é necessário tirar mais bandeira. É só segurar as bandeiras que a gente já tem. E, ó, esse carinha vai pegar a nossa bandeira daqui. Eu vou fazer o seguinte. Uma troca. Eu vou pegar a bandeira deles daqui. Esse carinha tá vindo pra cá. É só tirar ele. He, 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 he. E, ó, o carinha indo eliminar aquele carinha. A gente vai pegar mais uma bandeira. Tamo junto, velho. 9 a 1. Tá bom pra vocês, meus amigos? Tá bom pra vocês? Tá boa essa... Essa... Essa ganhagem aqui? Eu não sei como é que fala. Opa, tiramos todas as bandeiras dele. E olha só pra final. Se não vem o Block Dash maravilhoso. Má, menino, eu amo demais esse mapa. Obrigado, meu Deus. O povo dá mais um Block Dash pra nós. Tamo junto, velho. Coisa boa. Bora que bora, meus amigos. Ó, he, he, he. Já começa assim bem. Já começamos muito bem com a bolinha. Ó, de novo. É, não foi dessa vez. Mas tem problema não, cara. Não tem problema porque aqui é até profissional, pai, velho. Aqui eu faço tudo de boa e mais um pouco. Má, menino. Eita. Vamos que vamos, velho. Se liga, pessoal, no meu passinho. Se liga, velho. Bora que bora. He, he. Vamos que vamos, meus amigos. Tamo quase conseguindo classificar. Oi, eu tava treinando uma bolinha muito top, velho. Que é tipo de abrir um pouquinho do chão. Sendo que é mais ou menos assim, ó. Que eu tava querendo fazer, tá ligado? Eu não sei se vai dar certo, mano. Mas, ó. Finge que falta esse bloco, por exemplo. E, ó. Faz assim, tá ligado? É, mano. É literalmente isso, cara. É muito da hora, velho. Tipo, ó. Eu quero abrir isso daqui. Mas eu não quero passar. Hum. Calma, calma. Quase que eu caio ali, velho. Eu não posso ser desclassificado, não. Mas, ó. É mais ou menos assim, tá ligado? Pra, tipo, quando tiver aquele negócio de dois. Que tem um chãozinho lá pra tirar. Aí, meio que tu faz isso pra conseguir levantar, mano. Isso é muito bom pra torneio, tá ligado? Eu tava treinando justamente pra quando tiver nessa situação. Eu conseguir tá passando, mano. No torneio. Ó, tipo, pra esse coisa aqui. Tipo, se não tiver um espaço correto pra gente passar. Aí, passa por aqui, tá ligado? Bizarro, mas funciona, mano. E, olha só. Já é na parte do 3. Vou tentar eliminar aqui alguém. Não sou o que, mano. Tome. Ai, caiu no laser. Ai, caramba, mano. Mano, coitado dele, velho. Tadinho, mano. Eu vou sofrer algum karma, velho. Eu tô sentindo que eu vou ter aqui algum karma, velho. Nossa, só tem eu e mais um carinha aqui. Perfeito, cara. Será que a gente zera? Eu não sei se ele joga bem, mas vamos tentar, mano. Eu espero que ele consiga tá aí zerando. E vamos ver, velho. Bora que bora. Eu não vou derrotar ele no soco aqui. Eu não quero derrotar ele no soco. Por favor, meu amigo. Passe aí. Fique tranquilo e perfeito, mano. Tamo junto. Mais um, hein? Mais um e eu vou passar por aqui, ó. Vou passar por aqui de boassa na minha. Que eu tô ligado que eu consigo passar por aqui de boa. E ele vai tentar agora. Ó, vou fazer o seguinte. Vou passar aqui por aqui de novo. Perfeito, cara. Tamo junto, mano. Tô conseguindo passar aqui de boassa, velho. Cara, essa daqui eu acho que a gente zera, viu? Eu acho que a gente consegue zerar aqui o block dash. Se o carinha não errar, eu acho que a gente consegue passar, velho. Porque ainda não veio nenhum labirinto. Então eu não sei se esse cara joga bem no labirinto, velho. Mas bora que bora. Vamos lá, vamos ver. Beleza, mais três aqui. Vou passar por cima de novo. Eu tenho medo de bugar, mano, a plataforma. Então eu vou passar por aqui que eu acho melhor. Inclusive, eu acho que eu vou até passar por aqui, ó. Perfeito, mano. Tamo junto demais. E olha só, labirinto agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar por aqui. Eu não vou ajudar ele. Porque qualquer coisa eu classifico. E nossa, velho. Já era, mano. Ele não tem como passar ali, velho. Mas vamos aqui. Vamos pro último. Porque agora é mais chocolate. Vai ser literalmente a última coisa que eu vou comer. Então... Hum... É gostoso, mas eu não tô aguentando mais. Tá lá, finalmente. Deixa eu ver um pedaço aí. Hum... Nossa, velho. Na moral, eu não como mais nada, velho. Agora eu tô cheio.